Não há e não haverá Bitcoin para todo mundo. Essa é a realidade que tanto eu quanto você nos confrontamos. A busca por Bitcoin tem aumentado freneticamente nas últimas semanas, desde o lançamento dos ETFs. Ao mesmo tempo, a dificuldade para se minerar e gerar novos blocos de Bitcoin tem se tornado cada vez mais difícil. E o Bitcoin tem em seu código-fonte já a programação de emissão feita. 21 milhões de unidades de Bitcoin. E nada mais. Nós vamos ver nesse vídeo evidências de que a busca do Bitcoin tem se tornado cada vez mais alta e também evidências de que o estoque de Bitcoin tem ficado cada vez mais baixo. Eu convido você a acompanhar esse vídeo porque ele pode ser para você um choque de realidade. Vem comigo. Olá Crypto Powers, eu sou Gustavo Correia, sou da Powerink Trade Análise e trago aqui semanalmente conteúdo educacional para você nesse canal. Então já convido você a deixar seu like e se inscrever aqui no nosso canal. Clica nesses dois botões. Além do mais, eu quero agradecer aí aos 4 mil inscritos em nosso canal. Muito obrigado pelo seu apoio, pelo seu carinho. Isso impulsiona demais, nos motiva ainda mais a trazer material de qualidade. Bom, e é isso mesmo, pessoal. Desde o lançamento dos ETFs lá no mês de janeiro, a procura por Bitcoin tem se tornado cada vez mais frenética. Vou mostrar para você aqui. Olha só esse meu gráfico. Então dá uma olhada nesse gráfico aqui que você vai ver a entrada de dinheiro apenas nas últimas semanas em cripto. E veja que isso vem aumentando. E note só aqui que quase chegamos a 2.5 bilhões de dólares apenas na última semana. Então veja como está entrando realmente dinheiro. Você está vendo procura por Bitcoin e por cripto semana após semana. E dá uma olhada aqui nesse gráfico aqui, pessoal, que mostra o seguinte, ele é muito interessante. Mostra o impacto dos ETFs no Bitcoin. Então desde o lançamento dos ETFs, aqui bem no canto esquerdo, já entrou 4.8 bilhões de dólares nos ETFs. Eles já comprando Bitcoin. Desses todos, eles já estão acumulando 719 mil Bitcoins desde então. E isso significa o quê? Bem na direita nos diz que isso significa 3.67% de toda a oferta circulante do Bitcoin. 3.67% já foi comprado pelos ETFs aí nas últimas 4, 5 semanas. É impressionante isso. Agora, note o seguinte na linha de baixo. Na linha de baixo, diz que semana passada, eles compraram 2.55 bilhões. E isso tende a aumentar ao longo do tempo, viu, pessoal? Agora aqui no meio, você observa que eles já roldam, né? Todos os ETFs de Bitcoin já estão segurando mais de 37.5 bilhões de dólares em Bitcoin. Você lembra também que a Grayscale, por exemplo, ela já tinha Bitcoins antes, né? Então ela está tudo somada nesse englobado, nesse geral aqui. Mais de 37 bilhões de dólares em Bitcoin já estão no poder dos grandes fundos, dos grandes bancos. E veja só que isso representa 8.7% do total aí dos Bitcoins no mercado. Se não bastasse isso, olha só esse gráfico aqui, publicado pela Bloomberg, a respeito da VanEck, tá? Aqui, a VanEck, né? Que tem o seu ticker, HODL. Ela comprou 14 vezes mais Bitcoins no dia de ontem, tá? Interando 256 milhões de dólares em Bitcoin. Agora, você consegue observar a voracidade que os fundos de investimento, que os ETFs estão gerando, eles estão absorvendo os Bitcoins que há no mercado. E olhem aqui esse gráfico, amigos. Esse gráfico nos mostra o estoque de Bitcoin nas exchanges, tá? A gente vê aqui esse gráfico branco, tá? É o preço do Bitcoin, essa linha branca. E a gente vê aqui embaixo essa linha roxa, que é a linha do estoque de Bitcoin nas exchanges. E nós observamos o quê? Que é uma tendência desde 2021, a linha roxa despencar. Então, ou seja, o estoque de Bitcoin está diminuindo. Só que tem um detalhe. A única exchange a negociar os ETFs de Bitcoin, licenciada pela SEC, é a Coinbase. Como está o estoque de Bitcoins na Coinbase? E agora? Como será que está? Vamos dar uma olhadinha. Então, eu vou trocar aqui o ticker, ó. All Exchange, vou para Coinbase. Olha só, amigos. O gráfico da Coinbase é muito parecido com o gráfico geral, somando todas as exchanges. Mas, no detalhe aqui embaixo, você consegue observar que a partir do mês de dezembro, o preço caiu violentamente. A quantidade, o estoque deles caiu, né? Caiu de quase 450 mil Bitcoins para 419. E esse preço vem caindo. E até o último momento, estava em 412 mil Bitcoins como reserva. Então, veja. Há uma tendência forte aí, amigos. De que os Bitcoins no mercado estão desaparecendo. Ao passo que os ETFs e as pessoas se conscientizam mais e compram mais Bitcoins. E se você ainda não é um assinante Premium da Powerink, considere se inscrever e ser um assinante. Quando você assina, você recebe sinais e análises todos os dias, como essa, para você poder tomar boas decisões no mercado cripto. Então, segundo link da descrição está o nosso site. Clica lá e vem ser Premium também. Então, agora, qual é a lógica disso tudo? Bem, a lógica disso tudo é que quem tem Bitcoins, você acha mesmo que a Coinbase vai seguir vendendo Bitcoins barato, já que estão sob a sua custódia e a procura tem aumentado? Logicamente, o preço do Bitcoin vai subir, gente. É uma coisa assim, ó, que se continuar havendo a busca por Bitcoins como está havendo, a prova nós analisamos nos gráficos aí atrás. Se continuar nesse ritmo, o preço do Bitcoin, inevitavelmente, vai seguir subindo. Então, o que eu e você temos que fazer inevitavelmente? Mais do que nunca, é importante estarmos expostos ao Bitcoin. Nem que seja uma pequena parte do seu capital deve estar alocada em Bitcoin. Porque o momento em que nós estamos vivendo, veja que nós estamos muito perto de ocorrer o fenômeno chamado Havin, que é aquele fenômeno em que quebra pela metade a recompensa do Bitcoin e aumenta a dificuldade para que novos Bitcoins sejam minerados. Isso torna ele ainda muito mais escasso, ao passo que a procura está aumentando muito. Então, o preço vai aumentar. Gente, nós estamos muito perto de ocorrer aí um fenômeno, né, de alta valorização no Bitcoin. Isso pode ter um impacto tremendo sobre sua economia familiar, sua economia pessoal, talvez o seu plano de aposentadoria, talvez o seu plano de fazer uma reserva gordinha de emergência. Tudo isso o Bitcoin pode proporcionar para você, talvez nos próximos meses, anos, talvez nesse mesmo ciclo que nós estamos, 2024, 2025, por causa da sua valorização exponencial. Por isso que alocar uma pequena parte do seu capital em cripto pode ser um grande investimento. Ah, Gustavo, mas eu tenho medo que o Bitcoin suba, depois o Bitcoin cai, se eu comprar agora o Bitcoin cair e tudo mais. Então, uma dica importante para você aqui é nunca fique 100% exposto ao Bitcoin. Ele é um mercado de renda variável e assim como ele já subiu tanto, ele também pode cair tanto. No entanto, você não pode ficar com o pé de fora justamente dessa possibilidade de valorização exponencial. Então, você separa um capital que você queira alocar em Bitcoin, seja lá 10%, 15%, 20% do seu capital, bom, coloque lá. Então, o que você vai fazer? Você pode pegar esse capital e entrar com 50% dele agora. Bom, eu vou comprar e vou esquecer. Só vou ver isso lá no final de 2024, 2025. Essa é a melhor jogada, tá? Mas você compra a metade agora e fica com a outra metade. Aquela outra metade, você pode fracionar em três vezes. Aí você pode comprar mais se o mercado cair. Se o mercado cair, você fica feliz, porque você vai poder comprar mais barato, trazendo o seu preço médio mais para baixo. Se o preço subir, você fica feliz, porque a melhor parte, a metade, você já comprou com o preço barato. E aí você vai escalando compras, mesmo que o preço siga subindo. É lógico que esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Eu não estou dizendo que você tem que fazer isso e que o Bitcoin certamente vai subir. Mas as evidências nos levam a acreditar nisso. E eu sinceramente quero que esse vídeo seja para você um choque de realidade. Para você prestar atenção nesse movimento que as criptomoedas estão fazendo, que o Bitcoin está fazendo e no quanto ele pode impactar na sua economia pessoal e familiar. Gente, então é mais do que evidente de que não haverá Bitcoin para todo mundo e que o preço tende sim a se valorizar muito se a procura continuar subindo como está. E você? Já tem Bitcoin na sua carteira? Você já está investido em Bitcoin? Acredita mesmo que o Bitcoin pode subir? Comenta aqui embaixo. Isso ajuda demais aqui também o nosso canal. E eu vou responder a cada comentário. Ah, e se você gosta de trade, gosta de fazer suas próprias operações, recomendo você assistir esse vídeo que vai aparecer para você aqui agora, o término deste, falando sobre padrões de candle. Espero ter ajudado você. Agradeço a sua atenção. Um abraço. Até mais. Fui.